Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá, aqui no vídeo de hoje temos resenha de mais um importado que eu estou assim, olha... Hum... Apaixonada! É encantada! E vamos lá, gente, pra você que tá aí do outro ladinho e sempre espera por essa resenha de um perfume importado, encantador, um perfume pra gente poder ter na coleção, essa é a hora, esse é o momento de você colocar aí na sua listinha de desejos. Vamos lá, que no vídeo de hoje eu vou contar tudinho sobre uma fragrância que não foi lançada agora em 2022, ela é de 2021, mas assim, ele é novo, tá bom, gente? Bom, pra mim ele é lançamento, ok? É de 2021, mas é lançamento. Vamos lá, que no vídeo de hoje é sobre o Valentino. O Valentino na versão Yellow. Yellow, meu povo, que que é isso? Olha a cor, olha a tonalidade dessa caixa. Olha ele, gente, é demais, né? Fê, que luxo! Fê, que que é isso? Conta aí pra gente essa fragrância, como é que é. Abre pra gente poder ver se ele é todo assim, verdinho. É verde florescente, né, gente? Apesar de o nome dele ser Yellow, eu enxergo verde florescente. Por incrível que pareça, e vocês daí do outro lado? O que vocês enxergam, gente? O nome dele é Yellow, tá bom? Isso mesmo, Yellow Dream. Eu enxergo verde florescente, eu juro pra vocês. Agora deixa eu mostrar o frasco. Eu comprei de grandão, gente, porque eu me encantei tanto, eu me apaixonei tanto, que peguei logo de 100ml, tá bom? Peguei logo de 100ml. Porque de verdade eu já tinha certeza do que eu queria. Quando eu tenho certeza do que eu quero, eu vou lá e compro logo do grande, né? Aqui o frasco dele. Gente, também traz o líquido amarelinho. Olha lá, amarelinho, lindo, tampinha dele. Assim, não é imantada, tá? É de fazer clique, ó. É de fazer clique. Isso mesmo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquele esquema? Sente daí que eu sinto daqui? Vamos juntinho, vamos juntinho. Ele veio classificado como floral, mas não, não é só isso que eu sinto, tá? Eu sinto ele cítrico, floral e frutado ao mesmo tempo. Vibrante, energizante, iluminado. Sabe aquele perfume que irradia? Aquele perfume cintilante? Pois é, isso daqui traz essa sensação. Deliciosas! Sensacional, incrível, apaixonada com esse perfume. Meu povo, ó, ele abre extremamente suculento pelas notas cítricas. Chega a dar água na boca. Eu chego a salivar quando eu sinto a saída, a abertura desse perfume, gente. É muito bom, é muito gostoso de verdade. A gente saliva. Eu sinto também nessa saída um levíssimo toque ardidinho e aromático. Isso vocês também irão sentir daí do outro lado. Assim que vocês adquirirem essa fragrância, vocês também irão sentir uma saída deliciosa, cítrica, suculenta, que dá água na boca, com ardidinho e com essas nuances mais verdes. Pois é, esse perfume, com o passar dos minutos na pele, ele vai evoluindo e vai pra aquela floralidade. Olha só, gente. Pra aquela floralidade cor de rosa. Ah, Fê, mas o perfume é amarelo, filha. Pois é, gente. Mas ele tem uma floralidade rosada. É um perfume que eu sinto uma rosa orvalhada, aveludada, aquela rosa fresca. Sabe, aquela rosa recém-colhida e ela tá ali maravilhosa, super fresca e combinando com as notas cítricas e com a maciez que vem do almíscar de fundo? É exatamente esse o cheiro, meu povo. Que delícia! Vocês notaram que essa é uma fragrância com poucas notas olfativas? Não é aquela imensidão, né, de notas olfativas e tem isso, tem aquilo, aquela floridade que a gente até se perde, até se confunde. Esse aqui não. Ele é cítrico, rosado e almiscarado de fundo. E esse almíscar traz um cheiro limpo, clean e vamos lá. Ele traz um cheiro também, gente, assabonetado de fundo. Então, quando ele seca na pele, ele fica um cheiro delicioso daquele sabonete rosado de luxo. Ah, eita, que maravilha, Fê! Pois é, então, é uma perfeição, é uma obra de arte, é uma obra-prima, é uma joia na nossa perfumaria, né, gente? É maravilhoso, sim. Foi amor, o nosso primeiro encontro, assim, foi papum! Bateu e a gente já se deu bem, a gente já se olhou e a gente já se apaixonou e a gente já falou, a gente tem que ficar junto, né, não pode se largar mais. Então, foi amor a primeira borrifada e é uma fragrância encantadora. Pra você que tá aí do outro lado e procura por algo, né, com muito frescor, com algo luminoso, radiante, né, que traz essa sensação de liberdade, de alegria, de bem-estar, tá aqui o perfume da sua vida. É o Valentino Dona Yellow Dream, tá bom, gente? Não tem erro! Pra você que gosta de perfumes refrescantes, né, com essa nota rosada, aveludada, almiscarada, orvalhada, deliciosa, com fundo de almisca, que traz um cheiro, é, assabonetado, tem erro não? Vai lá e compra o perfume Valentino Yellow. Fê, onde é que você comprou essa fragrância? Esse meu perfume eu trouxe lá dos States, lá das minhas férias nos Estados Unidos, tá? E eu paguei o preço caríssimo! Vou dar dica pra vocês comprarem perfume barato e original aqui no Brasil. Pera aí que eu vou dar, pera aí, tá? Lá nos Estados Unidos eu paguei, olha aqui, gente, 130 dólares. Sendo que eu, quando fui pra lá, comprei o dólar a 5,72. Aí, filha, você pega, vai lá, multiplica isso por quase 6 reais e ainda acrescenta os impostos, porque tudo nos Estados Unidos vem com os impostos junto com a sua compra, tá? É separado da sua compra o valor do imposto, né, é separado do valor do produto. Então, não é esse o preço final que a gente paga, não é 129,99 dólares, tá? O preço final é outro por conta dos impostos. Então, gente, saiu por um preço, assim, bem absurdo de caro pra mim, tá? Eu achei ele bem, bem, bem caro lá nos Estados Unidos. Mas, assim, como eu disse pra vocês, foi amor a primeira borrifada, eu não sabia que tinha aqui no Brasil e, por isso, eu trouxe de lá. Se eu soubesse que existia no Brasil, é lógico que eu não traria. Gente, eu não traria nunca. Eu compraria aqui e lá no site da amperfumes.com.br. Tem com o melhor preço. Tem sim, gente. É um perfumão de luxo, tá bom? E lá vocês irão encontrar, sim, com o melhor preço já encontrado, já visto no mundo. Eu falo no mundo porque, como eu estava lá nos Estados Unidos e trouxe o meu dos Estados Unidos, eu posso falar pra vocês que veio muito mais caro, tá bom? Ele passou de 800 reais. Então, lá no site da AM vale muito a pena comprar. Sim, claro, com toda certeza. Entrem no site, façam suas compras e lá é sem medo, sem erro. É uma empresa que já tá há mais de 30 anos no mercado, né? E nos passa credibilidade e confiança. Então, se eu recomendo, eu recomendo muito. Eu recomendo o perfume e recomendo comprar lá no site da AM. Tá bom, gente? Pra vocês conseguirem com um preço muito melhor do que eu comprei. E bota melhor nisso, e bota melhor nisso. Então, olha só, gente. Feio desempenho, filha. Que você não falou, que você não contou. Isso já ia dar tchau, sem contar o desempenho da fragrância. Esse é um perfume que vai até 8 horas na minha pele, tá? Ótimo, ótimo desempenho. E exala cerca de uma hora e meia. Perfeito, 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 perfeito. Demais, gente. Aquele cheiro luxuoso e aconchegante ao mesmo tempo. É muito bom. E vale cada centavo, sim. Agora, gente, agora sim. Agora sim eu vou me despedir de vocês. Então, olha. Beijo grande no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração. Tchau. Tchau.